Mânduri, terra paulista, tua glória é teu por vir. Mânduri, famosa sertanista, o orgulho do nosso Brasil. Mânduri, terra paulista, tua glória é teu por vir. Mânduri, famosa sertanista, o orgulho do nosso Brasil. És pequena, és linda, é gigante, com as glórias do céu com o canil. És como a velha, dourada, triunfante. Vem o fome desta raça baronil. Mânduri, meu perdão, me morrer. Então, gente, cantei aqui um trechinho do nosso hino, né, gente, de Mânduri. Para nós mundurienses comemorar essa data tão especial. E é isso.